A Europa, infelizmente, foi o berço de muitas doenças ao longo da história. Doenças essas que deixaram uma marca na humanidade como cólera, gripe espanhola e a tal temida peste negra. Além dessas doenças, no auge dos anos 90, o Reino Unido, junto a alguns países europeus, sofria com uma doença misteriosa e silenciosa vindo da carne bovina. E a exportação de carnes brasileiras foi suspensa para a China na última semana, devido à confirmação da infecção de um animal, uma doença conhecida como vaca louca. A crise afetou a indústria da carne bovina, levando a restrições rigorosas sobre a alimentação e manejo de gado. A doença da vaca louca é formalmente conhecida como encefalopatia escondiforme bovina e surgiu no Reino Unido na década de 1980. Sua origem está ligada a práticas de alimentação animal inadequadas. Agora sim, você sabia por conta dessa doença? Quem mora na Europa por mais de 5 anos não pode mais doar sangue no Brasil? Pro resto da vida, a enfermidade é fatal e acomete bovinos adultos de idade mais avançada, provocando a degeneração do sistema nervoso. Como consequência, uma vaca que a princípio era calma e de fácil manejo, por exemplo, se torna agressiva e daí é o apelido do distúrbio. Agora se você quer saber um pouco mais como surgiu a doença da vaca louca e qual é a relação dessa doença, o que mora na Europa e não pode mais fazer doação de sangue no Brasil, fica nesse vídeo que vou explicar de uma maneira um pouco mais simples tudo isso. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Felipe e esse é o canal Make This Display, um canal de curiosidades e entretenimento. Se você curte conteúdos assim e curte o jeito com que eu falo sobre o tema, já deixa o seu clique aqui no vídeo e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos conteúdos novos por aqui. Agora voltando ao tema, precisamos voltar um pouco na história, mais precisamente na década de 50 e falar de uma doença que quase acabou com uma tribo inteira. Até a década de 1930, nenhum estrangeiro sabia da existência da tribo Fóri. Residente no arquipélago de Papa Nova Guiné, esse grupo era um povo isolado com características culturais bem específicas, como o ritual de comer o cérebro de parentes mortos para demonstrar o seu luto. Esse hábito considerado horrendo em boa parte das culturas, levou a uma consequência nefasta. O curo é uma doença neurodegenerativa fatal, também chamada de morte risonha, que causa a perda do controle das emoções e leva os doentes a ataques de riso não intencionais. As vírgimas costumam morrerem até um ano após apresentar os sintomas. Os membros da tribo acreditavam que isso acalmava o espírito daquele corpo, além de honrar o falecido. A lógica seria mais ou menos assim, se o corpo fosse enterrado, ele seria comido por vernis, então era muito melhor indigno que ele fosse comido por pessoas queridas. A carne do cadáver era oferecida primeiro às mulheres do grupo, porque se acreditava que o corpo feminino poderia lidar melhor com espíritos perigosos. As mulheres se serviam do corpo e ofereciam pedacinhos às crianças pequenas. Por isso, os principais afetados pelo curo eram as mulheres e seus filhos. A grande questão é que ninguém sabia o que estava causando a cerca de 200 mortes por ano em Tropolofori. Foi apenas nos anos de 1960 que os pesquisadores começaram a entender o que estava acontecendo. Eles pegaram uma amostra de cérebro de uma pessoa que morreu de curo e injetaram no cérebro de chimpanzés. E após dois anos, os animais mostravam sintomas de curo. E com essa pesquisa, eles chegaram à conclusão de que o curo era uma doença transmissível. Com isso, fazia muito sentido que a maior parte dos contaminados eram mulheres e crianças, já que no ritual, eles eram os primeiros a comerem a carne humana. Sendo assim, eram os primeiros a ter acesso ao cérebro da pessoa morta. Mas agora, o que essa doença esquisita tem a ver com a doença da vaca louca? Os pesquisadores descobriram que o que causava o curo eram proteínas na qual eles chamavam de prions. Brion é uma infecção causada por uma proteína capaz de provocar diferentes doenças em seres humanos e também em outros animais. Essas estruturas podem ser definidas como versões incorretamente de proteínas cerebrais normais. Lembrando que proteínas são cruciais para o crescimento e reparação de tecidos. proteínas, funcionamento do sistema hemorológico e muitos outros processos biológicos. Elas são compostas por cadeias de aminoácidos, que são os blocos de construções fundamentais das proteínas. Existem 20 aminoácidos diferentes que podem se combinar de várias maneiras para formar uma enorme variedade de proteínas, cada uma com uma estrutura e função específicas. Todos nós produzimos de uma forma saudável da proteína do prion, que fica na superfície do neurônio, porém, alguma razão ainda desconhecida. Em casos raríssimos, essa proteína se dobra de uma forma errada. Quando essas proteínas anormais entram em contato com a versão normal, isso faz com que ela assume a forma anormal, provocando uma reação em cadeia, levando à formação de agregados de prions. E olha, eu falo pra você que prions são extremamente resistentes a métodos tradicionais de esterilização. Eles podem sobreviver a altas temperaturas, radiação e muitos agentes químicos que normalmente desativariam outras formas de vidas infecciosas. Diagnosticar doenças de prions é bem desafiador, já que requer biópsias cerebrais ou testes especializados. Atualmente, não há cura para doenças causadas por prions. Os tratamentos são principalmente de suporte. Os prions representam um desafio único e complexo da medicina devido à sua resistência extrema, além de suas consequências devastadoras para a saúde neurológica. Existem várias doenças que são causadas por prions, como a doença de Creuza Jacobi, insônia familiar fatal e o próprio curo. Existem várias pessoas dizendo que prions podem atingir gatos, aves, ovelhas e vacas. Apesar de serem uma doença bovina, os prions das vacas são capazes de infectar seres humanos. Lá em 1986, no Reino Unido, vacas estavam tendo mudanças de comportamento, faltas de coordenação e dificuldades motoras. Por conta disso, a doença ficou conhecida como mal da vaca louca. Perceberam que essa doença estava sendo transmitida pela ração que continha farinha de carne e ossos de animais infectados. Essas rações eram produzidas a partir de sobre produtos de animais, incluindo cérebros e medulas espinhais, que continham altos níveis de prions infecciosos. Com a descoberta da vaca louca, a indústria da carne entrou em caos e como os prions demoraram anos para começar a apresentar sintomas, as respostas para essas doenças não iriam aparecer tão rápido. Em 1996, exatamente 10 anos após a doença bovina, começaram a aparecer os primeiros casos em seres humanos e ao longo da década, mais 150 casos foram registrados. Tem uma estimativa que aproximadamente 1 milhão de pessoas tenham comido carne contaminada com esses prions e até agora não se sabe se elas vão desenvolver ou não essa doença. Conseguem entender que essa doença é uma doença monciosa e muito perigosa? Em 2023, tivemos um caso de vaca louca no Brasil, que foi capaz de parar as exportações de carne por um tempo. O caso do mal da vaca louca identificado no Pará tem deixado os produtores apreensivos. Com a suspensão da venda de carne bovina para a China, os frigoríficos interromperam o abate. O ministro da Agricultura diz que já está sendo feito um segundo exame no Canadá para provar que se trata de um caso atípico, que não tem impacto no rebanho e nem nos humanos. O Ministério da Agricultura aqui do Brasil confirmou agora há pouco dois casos da doença conhecida como mal da vaca louca. Um caso em Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso, e o outro em Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com o Ministério, os casos são atípicos. Isso quer dizer que não houve contaminação de outros animais. Ainda assim, a partir de hoje, exportações de carne bovina para a China ficam suspensas até que as autoridades chinesas avaliem o caso. O Brasil já notificou a Organização Mundial de Saúde Animal e por não ter havido contaminação, o país continua sendo classificado como de risco insignificante para a doença. Esse é um procedimento padrão em qualquer lugar do mundo e, no caso do Brasil, identificado como uma vaca idosa, desenvolveu a doença de uma forma espontânea. Após a identificação dos riscos, muitos países implementaram proibições e regulamentações rigorosas para evitar o uso de produtos derivados de ruminantes na alimentação de outros ruminantes, dizendo prevenir a propagação de doenças priônicas. Esta mudança nas práticas alimentares foi um marco importante na segurança alimentar e na saúde pública, destacando a necessidade de monitoramento contínuo e de medidas preventivas rigorosas para proteger os consumidores e os animais de doenças infecciosas. As restrições de dócil de sangue geralmente se aplicam às pessoas que viveram ou passaram um período significativo em países onde houve surtos, especialmente durante os anos em que a doença estava mais prevalente, principalmente entre os anos de 1980 e 1990. No Brasil, as pessoas que viveram no Reino Unido ou em outros países europeus durante esse período podem ser impedidas de doar sangue. Segundo o artigo 59, será definitivamente excluído como doador a pessoa que se enquadrar, entre outros pontos, em uma das seguintes situações. Tenha permanecido no Reino Unido ou na República da Irlanda por mais de três meses de forma cumulativa após o ano de 1980 até 31 de dezembro de 1996 ou tenha permanecido cinco anos ou mais consecutivos ou interminentes na Europa após 1980 até os dias atuais. Embora tenha sido revogada, a regra foi mantida pela Portaria de Consolidação 5 de 2017 que consolida as normas sobre ações e serviços na saúde do SUS. Já na Europa, existe uma restrição para todos os brasileiros em que diz respeito à saúde pública. Todos os anos brasileiros que forem para a Europa também não poderão doar sangue porque eles consideram o país como área de risco da malária. Para doar sangue, o brasileiro deve passar de seis meses a um ano na Europa. Mesmo se a pessoa for de São Paulo ou da região sul do país, que são áreas livres da malária, terá o mesmo tratamento porque o Brasil é visto como um todo. Bom, o que você achou do vídeo? Você sabia qual era a causa da doença da vaca louca e que nós humanos podemos se infectar por conta de uma carne bovina? Vale ressaltar que hoje em dia existe uma vigilância intensiva na fiscalização de carne bovina e por conta disso podemos dizer que estamos safe. Deixe nos comentários ideias de vídeos que eu possa trazer aqui no canal. Não se esqueça de deixar um like, inscrever-se e ativar o sininho para ficar sempre por dentro de conteúdos novos e nos vemos no próximo vídeo, não moro? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho